Eu sou profissional! Oh! Muito bom, hein? É... Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas. Então, você... Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei... Nunca deixe ninguém te dizer que... Que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho... Tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Então eu entendi que se eu quisesse prosperar e resolver a minha vida, eu teria que passar pelo pilar do amor próprio. E foi necessário me amar pra hoje você estar me ouvindo. E com isso eu precisei aceitar todas as minhas histórias, todos os meus atores, pra que hoje também você pudesse estar aqui me assistindo. Eu modifiquei a minha mente e o meu cérebro. Ressignifiquei crenças, mudei o padrão dos meus pensamentos, o teor das minhas emoções e o meu mindset como um todo. Eu passei a me aceitar, a me amar profundamente, a aceitar a minha história e focar na vida que eu sonhava e não mais naquilo que eu lamentava. Eu alinhei em todos os sentidos. E você também pode fazer isso. Nós temos essa habilidade como uma emoção natural, uma habilidade natural. No curso Lolo Cocriação, eu ensino de forma aprofundada que você pode reconfigurar, decodificar, reprogramar, desprogramar a sua mente. Tem o poder para mudar os seus pensamentos. Reprogramar a sua mente sim, porque ela é plástica. Existe a neuroplasticidade, plasticidade vibracional no cérebro. E a todo momento que algo muda aqui dentro, algo muda aqui fora. Essa é a base da ciência da mente e o que eu ensino para milhares de pessoas em todo o mundo. Todos nós podemos criar novas estruturas e redes neurais. Podemos reconfigurar o cérebro e resetar tudo. Eu fiz isso comigo. O melhor exemplo é a analogia de um computador. A sua mente é um HD do computador. Nele existem milhares de programas e aplicativos. O que são os programas e aplicativos para tornar didático? Culpa, escassez, vitimização, depressão, vingança, ódio, raiva. As nossas crenças. Aquilo que você acredita, pensa e considera e sente como verdade. A neurociência mostra que é possível trocar tudo, limpar tudo, instalar novos programas mais avançados e sofisticados. Você pode recetar com técnicas avançadas de reconfiguração. E é isso que eu faço, é isso que eu ensino no holococriação. Isso tudo é feito através da neuroplasticidade. Existem muitas provas científicas que confirmam a mudança da estrutura neural. Você pode criar sim novas conexões neurais na sua mente a todo momento. O novo caminho neural, segundo a neurociência, só precisa insistir em um pensamento e focar nele por um período específico de tempo. Ele pode ser escassez, como pode deixar de fumar, como pode ser qualquer hábito que você queira modificar. Como aconteceu comigo, era uma questão de escassez. Quando você insiste em um pensamento, um hábito, um comportamento, a mente cria um novo caminho neural, responsável pela atribuição daquele pensamento. Quanto mais você foca naquele hábito em específico, vamos usar como exemplo fumar. Toda vez que você fuma, você está alimentando aquela rede neural. Neural, toda vez que você tem um pensamento de escassez, psicossomatiza com o outro, com o outro, com o outro, você está alimentando aquela conexão neural. Então, essas conexões se formam para criar o caminho neural. A nova rede neural, ela se fortalece cada vez mais. Por isso que você não consegue deixar de fumar e nem mudar aquela situação, porque ela fica cada vez mais resistente. E o caminho cada vez mais forte, porque todos os dias você aumenta aquela informação, você aumenta aquela rede neural. Então, fica cada vez mais curto e rápido. Quando você foca, as conexões ficam mais resistentes e elas são ativadas o tempo todo. Quanto mais ativas, mais fortes. O dilema é o teor desse pensamento, porque tudo que você focar, fortalece a conexão. Então, as novas conexões, elas podem te levar a um caminho de alegria, satisfação, gratidão, amor. Deixa eu pegar aqui, para tornar isso bem rápido e explicável. Vamos lá que você tenha... Todos os dias você pensa em pobreza, todos os dias você se vitimiza, todos os dias você está lá com um sentimento de falta, não consigo pagar as contas, minha vida é um horror. Você tem uma conexão neural que a todo momento é alimentada por esse pensamento. Então, essa conexão neural criou um comportamento de como o teu corpo age. E é isso que nós estamos falando. Se você não pensar mais naquele pensamento que todos os dias é ativado, nós estamos apagando essas conexões neurais. É por isso que a ciência fala sobre os tais 21 dias para criar um novo hábito. Entenderam? Então, essas conexões podem ser ativadas para um comportamento de vitimização, de reclamação, de falência, de pobreza. E isso mantém em uma vibração negativa, uma conexão neural que fez um caminho negativo. E mais acontecimentos ruins tendem a se materializar na sua vida. Você só pode mudar sua vida quando mudar os comandos neurais usados pela mente para processar todo o lixo que você fala, que você pensa, que você sente, que você repete. O nosso cérebro tem milhões de neurônios acostumados a receber tudo isso, todas essas informações o tempo todo. A sua mente tem uma programação de hábitos e crenças que precisam ser destruídas. A técnica Hertz faz isso. Quando você muda internamente a reprogramação, a emoção que causou o estrago, automaticamente você muda o externo e tudo ao teu redor. Ou seja, mudar as conexões neurais, o campo bioplástico do cérebro e toda a percepção da vida e da realidade. Tudo pode ser alterado através do poder dos pensamentos, das emoções e da capacidade imaginativa. Isso é simplesmente incrível e comprova mais uma vez que tudo é energia, que tudo é vibração. O nosso cérebro é assim que funciona. Ele é assim também. Por isso que ele é neuroplástico e pode ser modificado o tempo todo. A CIDADE NO BRASIL